Antes de começar o assentamento em si, a gente vai explicar um pouco sobre essa ferramenta aqui, o nivelador de piso. Muito tem se dito aí, pessoal, na internet, sobre o nivelador de piso, que o nivelador de piso não presta, que o nivelador de piso levanta as peças, que ele deixa o louco por baixo. Bom, pessoal, vocês que são meus alunos, eu estou fazendo isso aqui na prática, para vocês verem como eu faço, para vocês seguirem aí, junto com informações dos fabricantes que vocês escolherem também. Pessoal, o nivelador de piso nivela as peças? Sim, ela nivela. O nivelador de piso suspende as peças? Não. Por quê? Porque o nivelador de piso trabalha empurrando a peça para baixo. Então, o que acontece é o seguinte, vou explicar para vocês o que é. Essa peça aqui foi assentada, certo? Essa peça aqui está assentada, eu acabei de assentar e batei nessa peça. Essa peça pegou pressão na argamassa, correto? Ela pegou pressão. Eu vou sentar a troça, passo a argamassa, essa peça vai ficar mais alta que essa, porque essa aqui está com argamassa sem bater, correto? Conforme eu bato essa peça, ela começa a descer, ela fica no mesmo nível dessa. Quando eu coloco o clique, o que o clique faz? Ele faz essa peça subir ou faz essa peça descer? Pessoal, ele faz essa peça descer no nível da que ela está prensada, porque essa peça prensou, ela aderida na argamassa e pegou pressão, ela não levanta. Ela só levanta com uma colher de piso. Se você quer uma colher de piso e levantar, ela levanta, mas na atração do clique ela não levanta. O que o clique faz? O clique abaixa essa peça que está mais alta, no nível dessa peça que está mais baixa. Mas ela não puxa essa peça desculpa, ela não tem força para isso, entendeu? Então, pessoal, quando dizem aí na internet que o clique levanta a peça, é mentira. O clique não tem força para levantar uma peça que pegou pressão na argamassa. Você esticou a peça, bateu com material de borracha, ela acomodou na argamassa, ela cria pressão. Então, se você colocar um clique por baixo, colocar outro aqui e tracionar, ele não sobe a peça anterior, ele abaixa a outra, que está com o cordão de massa mais alto. Você vai bater até igualar. Então, o que falam sobre o clique, o nivelador, que ele sobe as peças, é mentira. Entendeu? Isso aí é conversa fiada, tá bom? Então, pessoal, o nivelador funciona muito bem, tá? Vocês sabem, vocês já conhecem o meu trabalho, eu não uso em todas as peças, eu uso só nas peças que eu preciso. E essa aqui é uma peça que precisa, porque ela é uma peça que vem embalada, tá? A peça de 1,20, ela vem bem embalada. Então, você coloca um em cada ponta, mais um ou dois nos meios ali, para você ir pressionando e você vai acomodando ela na argamassa. Outro detalhe, pessoal, o nivelador é uma ferramenta, ele nunca vai substituir a técnica. Para você assentar um piso com o nivelador, você precisa de três coisas. Primeiro, você precisa saber assentar piso. Comprar isso aqui achando que você vai sair pegando obra e vai dar certo é mentira. O que acontece? Muita gente compra isso aqui sem saber assentar piso, e aí o serviço não fica bom, aí o cara vai na internet e posta lá, pô, essa ferramenta não funciona. Na mão de um profissional, ela funciona. Na mão de um amador, pessoal, se a pessoa for caprichosa, funciona. Mas se a pessoa não for caprichosa, ela funciona. Se o piso vai ficar com o dente com o nivelador ou sem o nivelador, se o profissional for bom, com o nivelador ou sem o nivelador, ele vai deixar bem feito. Se o azulejista for ruim, se a pessoa for ruim, com o nivelador ou sem o nivelador vai ficar ruim no mesmo dia. Entendeu, pessoal? Então, o nivelador funciona, eu aprovo e indico para os meus alunos no curso azulejista.net. Só que vocês têm que entender o seguinte, o que nivela a peça é a argamassa, não é o nivelador. Se você coloca a argamassa de menos, o nivelador não vai fazer nada. A peça vai baixar, ela vai ficar mais baixa do que a outra peça que já estava colocada. Essa peça colocada é sua guia, ela vai nivelar com a próxima. Se você colocou pouca massa e essa peça baixou, não adianta tracionar no nivelador, que ela não vai voltar. Você tem que tirar essa peça, colocar mais massa, bate ela de novo até chegar. Então, o que nivela o piso é a argamassa. A ferramenta, ela auxilia no nivelamento, mas ela não faz o nivelamento. Sem argamassa, o piso nenhum fica nivelado. Então, vocês têm que ter a padronização da altura da argamassa, todas as peças têm que ficar da mesma altura. O nivelador, ele serve para espaçar e também para travar as peças, para acabar de chegar aquele nivelamento mais fino, aquele que no tato, muita gente não consegue só no tato, chegar. Então, o nivelador é uma garantia de que quando você tracionar ele, ele vai igualar as peças e elas vão ficar niveladas. E o terceiro fator, pessoal, é a consistência da argamassa. Se a sua argamassa estiver muito mole, ela vai murchar muito e esse piso vai abaixar demais. Se a argamassa estiver muito firme, provavelmente o piso não vai ter uma aderência muito boa. Então, a argamassa tem que ter uma consistência ideal, a consistência é que você vira na colher e ela não cai. Você tem que espalhar a argamassa, dentear a argamassa, coloca os clips, acomoda a peça, bate com uma reta de borracha para que essa peça faça acomodação na argamassa, para que os cordões de argamassa espalhem por baixo da peça. E depois disso, você vem com o tato, vem ali igualando as peças e coloca o clip para tracionar, para ele parar, para ele estabilizar. Então, pessoal, usar clip de nivelador é uma sequência de situações. Você tem que ter a argamassa no ponto ideal, para que ela não murche demais. Você tem que ter as técnicas de assentamento, de aplicação de argamassa correta, todos os cordões de todas as peças têm que ficar da mesma altura. E você tem que usar o nivelador para que essas peças não desigualem, para que ela fique sempre travada e ela fique alinhada. E aí E aí E aí E aí E aí